Setor defensivo bem mudado, era o que precisava mudar para ter uma reação aí, já que o time vinha levando muitos gols? Na minha opinião, eu acho que tem que haver mais atitude, ficar mudando o jogador. Atitude de todos, do comando técnico, dos jogadores, ter mais responsabilidade, mais respeito com a camisa. Eu acho que isso que está faltando, porque a falta de comprometimento nesse último gol que o Atlético levou contra o Bahia, né? Bahia. Foi um absurdo, cara, absurdo. Total desconcentração do que eles têm que fazer, entendeu? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Está acontecendo aí alguns jogos já, essas falhas terríveis, principalmente no final do jogo. Então, eu acho que é mais comprometimento, não adianta você ficar trocando de zagueiro toda hora. O zagueiro, para mim, se você pegar a zaga reserva do Cruzeiro, é titular no Atlético, que é o Manuel e o Murilo. Os dois são melhores, muito melhores, qualquer um dessas zagas do Atlético. Então, o problema não é zagueiro, não. Acho que o Atlético tem que repensar algumas atitudes do plantel, do time, dos jogadores, sabe? Mostrar mais responsabilidade da camisa que eles estão vestindo, é isso que falta.